Vou mandar uma aí, ó. Escuta. Você conhece Dorinha, cantora de samba do bar do João? Pois é, andaram dizendo, ela mudou de vida, está no bem bom. Ela de noite sonhava embalando casais em canções sensuais a girar no salão. Quando a radia penava como simples mortal, entre a roupa e o varal, entre o rodo e o sabão. Todo final de semana voltava pra casa tomando buzum das quatro da manhã. Com cinquentinha no bolso, uma cantada barata e o telefone de um fã. E aí sete em ponto já estava de pé com um cafezinho pronto, acordando o mané. Numa ressaca danada e a nega revoltada rezava pro dia sair daquela maré. Pois é, um cara de Salvador, produtor de novela, foi quem disse pra ela. Larga de secona e converteu o Sione, que tu vai ser agora, é cantora de axé. A nega fez um regime, parou de fumar, mudou até de time, mandou o pop pastar. Colocou trancinha africana com sotaque de baiana, inventou uma dancinha e virou popstar. Vai descendo, vai. Requebrar. Segura, segura. Você conhece Dorinha, cantora de samba do Bar do João. Pois é, andaram dizendo, ela mudou de vida, está no bem bom. Ela de noite sonhava embalando casais em canções sensuais a girar no salão. Quando era dia, penava como um simples mortal, entra roupa e varal, entre o rodo e o sapão. Todo final de semana, voltava pra casa tomando o buzum das quatro da manhã. Com cinquentinha no bolso, uma cantada barata e o telefone de um fã. E às sete em ponto, já estava de pé com o cafezinho pronto, acordando o mané. Uma ressaca danada e a nega, revoltada, rezava pra um dia sair daquela maré. Um cara de Salvador, produtor de novela, foi quem disse pra ela. Larga de ser crônico, verde é o senhor. E quem tem pra ser agora é cantora de axé. A nega fez um regime, parou de fumar, mudou até de time, mandou o povo pastar. Colocou trancinha africana com sotaque de baiana, inventou uma dancinha e virou o popstar. Mano, 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 Obrigado.